Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane, hoje eu vou falar de um tema um tanto quanto indigesto, entretanto bastante necessário, que é o que está rolando lá em Manaus. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Não é novidade para ninguém o que está rolando lá em Manaus, né? Existem muitos pacientes que estão sem respiradores, está faltando oxigênio e existe uma parcela da população que está se locomovendo aí em termos de doações para chegar a esses cilindros até Manaus. A gente sabe que a questão logística é bastante delicada, não é um local de tão fácil acesso assim. Existem muitos artistas encabeçando as doações, inclusive quero mencionar aqui o Whindersson Nunes, né? Que trouxe aí outros artistas como o Safadão. Enfim, eu quero levantar algumas reflexões aqui. Existem muitas pessoas que ficam cobrando artistas para fazer esse tipo de atitude para doar, para fazer algo, o artista ele tem uma voz muito impactante na sociedade, né? Pessoas como o Whindersson Nunes tem milhões de seguidores e conseguem sim influenciar muitas pessoas. Só que a gente tem que entender que a priori não é obrigação de nenhum artista fazer isso, né? A gente tem que cobrar de quem? Dos nossos governantes. E eu acho que no Brasil existe um fenômeno que eu sempre achei muito peculiar até, que as pessoas elas chegam nos artistas para cobrar as coisas e não nos seus governantes. em quem elas efetivamente elegeram, votaram. Não, elas vão lá no perfil do Neymar e cobrar alguma atitude. Vão no perfil do Whindersson Nunes cobrar alguma atitude. O artista ele pode sim, né? Fazer caridade, fazer doações, né? Se assim ele quiser. Até uma forma de agradecimento a todo o reconhecimento que ele tem do público. Afinal, a gente pensa em artistas como Gustavo Lima, o Whindersson Nunes, Safadão, a verba deles, obviamente, vem de shows, vem do público. Só que é uma troca de serviço, né? Você vai lá, assiste um espetáculo, no caso do Whindersson Nunes, uma peça teatral, você assiste um show e você tem aí o seu entretenimento e paga o seu ingresso, né? É um serviço que ele tá prestando aí à comunidade. A priori, ele paga os seus impostos também, ele é um cidadão, né? Então, assim, isso tem que ficar bem claro. E eu queria que as pessoas entendessem isso, porque parece que elas não entendem, sabe? Tem problema, às vezes, com algum filho, precisa de cadeira de roda. Quantos e quantos perfis de famosos eu vejo isso, sabe? Gente, assim, eu não tô falando que você não pode pedir a um artista, afinal, lhe dá se ele quiser também. Mas tem coisas que não é responsabilidade do artista, entende? Ele pode fazer se ele quiser. Mas a responsabilidade mesmo de ter verbas para saúde, para educação, é dos nossos governantes. E a gente precisa cobrar. Em quem você votou na eleição passada? O que você fez na eleição passada, né? Então, vai lá, veja se as promessas que foram feitas estão sendo devidamente cumpridas, né? E como que a gente cobra? Aqui, pelo menos em São Paulo, tem o site, você coloca a Prefeitura de São Paulo. Lá você pode reclamar se tem alguma árvore perto da sua casa que tá próxima a cair, que você vê que é uma árvore perigosa, você pode reportar lá. Existem também outras situações que você... Aí você depende do que você vai querer, né? Mas eles são responsáveis por isso, né? Entulhos que às vezes ficam nas ruas que causam rato, sujeiro, eles têm que retirar, a Prefeitura tem que retirar. A gente não corre atrás dos nossos direitos e a gente precisa fazer mais isso. Tem uma represa aqui perto da minha casa que eu costumo caminhar e a represa fede demais. E eu mandei um e-mail reclamando do fedor, né? E tal. E aí eles falaram que iriam verificar, até agora nada, a represa continua fedida. Em suma, o que eu quero dizer é que a gente tem que cobrar das pessoas certas. Lembrando que artista pode sim doar, não tô falando que não pode, só que parece que a responsabilidade fica nesses artistas e que artistas fazem mais do que os políticos, muitas vezes, né? Então, tem muita gente colocando também a culpa somente no governo federal, mas no início dessa pandemia, os estados, eles ficaram independentes para tomar as decisões sobre o coronavírus. Então, a responsabilidade não é somente do governo federal, é também do governo federal, mas não somente do governo federal. A gente tem que ver que existe um prefeito em Manaus, existem vereadores, existem deputados. O que esse povo estava fazendo com a verba, né? Que foi destinada. A gente sabe que também no Brasil tem um problema estrutural de corrupção, a gente sabe que antes mesmo da pandemia, a estrutura de lá já era uma estrutura defasada, já era uma estrutura que não oferecia o básico para a população, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, temos que cobrar das instituições corretas, né? Você até pode ir lá no perfil do seu artista e eu acho que o artista tem uma voz muito forte, né? Então, às vezes ele não necessariamente doa em dinheiro, mas só o fato dele colocar um post, dele compartilhar uma coisa bacana, isso faz muita diferença. Mas a gente tem que ficar bem claro isso na nossa cabeça, que artista não é obrigado a fazer o papel do governo, né? Aqui no Brasil chega a ser um afronte você ter riqueza, você ser rico, porque as pessoas acham que as pessoas ricas têm que dividir a sua riqueza e doar tudo para os pobres. E a gente sabe que não é assim que vai resolver o problema. O nosso problema aqui se resolve acabando com a corrupção, investindo na educação, que está sendo sucateada ano após ano, investindo na saúde e é uma questão que vai demandar trabalho e tempo, não é assim do nada também. E você de casa, o que você achou sobre essa reflexão? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. mais um clique em você, já estará inscrito, me siga lá nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!